Está aí o Eric Luiz, está deslocado lá pela ponta direita, vem trazendo a bola na diagonal. Felipe Saraiva, limpou, jogou na lateral, olha o cruzamento, é bom para a área, a bola sobrou, olha o gol pintando, o Natson perdeu! O Marcelo Veiga já disse isso muito claramente na entrevista antes do jogo, vai jogar no erro do adversário, no nervosismo do adversário. Olha a bola com frente, indicada para o Eric Luiz, partiu aqui na lateral da área, encarou a marcação, limpou, bateu! A bola raspou, travessão, foi embora pela linha de fundo. Agora sim, o lance de confiança do Eric Luiz, a bola do Felipe Saraiva, corrido, deslocamento na diagonal aqui na lateral da grande área, observe. Ele encarou o Lázaro, aliás era o Léo Rigo ali que estava na marcação, a finta, e a bola passou tirando tinta do travessão. O Fogo tem muita dificuldade para trocar passe e acertar o último passe para a finalização. Olha o Natson, cruzamento lá para a área, Rafael Costa sobrou, Eric Luiz cortou, limpou, pé esquerdo, pintou o gol, jogou para fora! Fez tudo certo o Eric Luiz, o Marlon vem se aproximando, reclamou, queria o passe, olha aí a jogada. Natson começou aqui na beirada da área, o cruzamento, Rafael Costa disputou no alto. Eric Luiz cortou a caça, bateu de pé esquerdo, a bola tirou tinta na trave, tocou na rede pelo lado de fora. Mais uma grande chance perdida pelo Botafogo. Famíliares não pode ser ruidade, né? É puro nervosismo, ele faz tudo certo e na hora da... Está autorizado para alçar a bola na grande área, parte o cruzamento, a bola viaja, vai Plínio, olha só, abra a chance para o Eric Luiz! Gol do Botafogo! Jogadores do Bragantino reclamam, a arbitragem confirma o gol, torcedor comemora na arquibancada, um lance confuso, a bola sobrou, é dele! É de Rafael Costa que deu o último toque, um para o Botafogo, zero para o Bragantino, aos 44 minutos do primeiro tempo. Vamos ver aí o lance, olha só, a bola sobrou, o Rafael Costa tocou e o Nailor na verdade é que desviou, é dele, é de Nailor! Portanto, gol do Botafogo, um para o Botafogo, zero para o Bragantino! A reclamação do Bragantino, a confirmação do gol pela arbitragem! Toma posição para bater o escanteio. Zagueiros do Bragantino na área, a bola viaja na marca do pênalti, toque de cabeça! Gol do Bragantino! É dele! É de Léo Rigo aos 5 minutos para empatar o jogo! Foi no segundo andar, não teve marcação, ganhou no alto, testou firme, a bola ainda tocou na trave, morreu no fundo da rede. O Bragantino empata o jogo no começo do segundo tempo. Está aí para você o cruzamento do Vitinho, Léo Rigo subiu sem marcação, testou no canto, deixa tudo igual no placar em Ribeirão Preto. Léo Rigo, o nome do gol, Bragantino 1, Botafogo! 11 minutos, vem de novo para cima o Botafogo! Zagueiros na grande área, para, calibrou o cruzamento, levantou, olha o toque de cabeça! Gol do Botafogo! É dele! É de Rafael Costa aos 12 minutos do segundo tempo! Para o delírio do torcedor tricolor, a vibração do técnico Roberto Cavallo dos jogadores do Botafogo em campo. Passa a frente de novo e agora sim foi do Rafael Costa! Dois para o Botafogo, um para o Bragantino, olha aí a cobrança do Pará! Um emaranhado de jogadores, Rafael Costa mergulhou para dar o toque de cabeça no contra-pé do Alex Alves! O Botafogo na frente! Cruzamento na medida do Pará, a cabeçada do Rafael Costa! Rafael Costa, o nome do gol! Essa ele levou no peito!